A Leila sempre gostou de malhar, mas desde que começou a pandemia e ela pegou covid, abandonou por um tempo os hábitos saudáveis e o resultado logo apareceu, principalmente na cintura. Aquele desejo de comer doce, massa, carboidrato, uma fome exagerada. A ansiedade causada pela pandemia, as mudanças na forma de trabalhar, estudar, pessoas ficando mais em casa, sentadas por causa do home office e ainda comendo e bebendo mais, fizeram com que o Brasil atingisse quase o dobro do índice de obesidade que foi registrado há 14 anos. Na época, afetava só 11,8% da população adulta das capitais. Em 2020, atingiu 21,5%. A obesidade é uma doença e a doença que mais mata no mundo é uma pandemia. E quando a gente pega esta pandemia e associa a pandemia do coronavírus, a gente pode notar que houve um crescimento dos novos obesos. A pesquisa que mostra o aumento de adultos obesos em todo o país foi realizada pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. As capitais com maior número são Manaus, com 24,9%, Cuiabá, 24% e Rio de Janeiro, 23,8%. Já a Goiânia foi a cidade do país com menor índice, menos de 15%. Isso pode ser explicado porque muita gente está literalmente correndo atrás para se livrar daqueles quilinhos. A Leila não chegou a ficar obesa, longe disso. Mas assim que percebeu que estava engordando, antes que tudo desandasse de vez, voltou a malhar todos os dias, mudou a alimentação e passou a fazer aulas de dança. E comecei aí a fazer a mudança que eu precisava. Então eu fui de uma taxa de gordura de 32 para 17, né? E hoje eu estou muito feliz com os meus resultados e cada dia mais eu me sinto impulsionada a continuar buscando ter uma saúde cada vez melhor. Com relação à alimentação, ninguém consegue viver na dieta. Então estabelecer 5 a 6 dias nos quais você vai ser mais rigoroso. E um dia da semana, na qual você vai encontrar com o familiar, com o amigo, mas vai ter uma consciência maior daquilo que você vai comer, fará que a sua alimentação e a entidade física se torne hábito e não uma obrigação. Vamos lá. Tchau.